Como se o primeiro campeão mundial Palmeira joga, é na que eu quero estar Seja perto, pra onde ou em qualquer lugar Perdão minha vida, é você que eu venero Qual me perdi Família Palestrina, e aí um vídeo diferente hoje, é isso? Hoje é um vídeo diferente, a gente tá aqui num setor diferente De ser convidado aqui, fala aí onde a gente tá, no lounge o quê? A gente tá no lounge centenário aqui no Allianz Parque Um vídeo diferente, gravando hoje selfie no celular Primeira vez que a gente faz isso no YouTube, né? É, como vocês sabem, o skitter é chinelinho, né? O skitter fez tudo errado e foi parar em outra área do estado Skitter tá em outro setor, mas vamos que vamos, dá uma olhada aqui Chega aí, chega aí Palmeiras, chega aí, chega aí, chega aí Dá um oi, você mesmo, dá um oi, dá um oi, dá um oi, dá um oi, sem vergonha Beleza, dá um oi pra família aí E aí, placar de hoje, quanto vai ser? 2 a 0 2 a 0, mesmo que eu, hein? Tamo junto Família Palestrina, então aqui ó O lounge centenário aqui do Allianz Parque Não sei se vocês conhecem essa região Então aqui a gente já vai mostrando pra vocês Um pouquinho de como é A gente vai fazer um vídeo mais completo aqui Se tudo der certo, se Deus quiser Aqui já tá rolando a escalação Dudu Monstro Fala aí Dom, fala com a galera aí Mano, ó da hora, é bem louco aqui Deixa eu segurar É isso aí rapaziada, setor novo Tudo novo aqui, tamo conhecendo essa parte Mas o resultado vai ser aquilo que a gente já sabe De novo a freguesada aqui, o saci vai apanhar aqui em casa É isso mesmo, cara A gente vai entrar, vai fazer um vai e vem aqui com o Skitter Então Skitter, enquanto a gente tá aqui, mostra como tá aí Vai, vai, mostra aí Vai, vai, mostra aí Vai, vai, mostra aí Família, sabe aquele cara responsável por organizar os camarotes Responsável por organizar os eventos aqui Gil, dá um oi aí Fala um oi pra família palmeirense E aí galera Família palestrina, tamo junto Esse aqui é o Gil, parceiro Gil, fala um pouquinho desse ambiente aí Quem vem pra cá, qual o esquema É bonito demais aqui, velho Cara, aqui a gente tá no Lauro Centenário Hoje recebendo a visita dos Boca Palmeiras aí É o melhor espaço do estádio A gente tem capacidade de ir pra 320 pessoas Ainda tem vaga aí pra quem quiser se juntar a nós Estamos nos melhores lugares aqui do estádio Bem no meio do campo Temos um espaço com buffet, com banheiro privativo Bebida e comida liberada O jogo inteiro E mais um terceiro tempo após o jogo Terceiro tempo? Pra aquela resenha final do jogo Rola uma pizza aqui A gente tem ainda mais 45 minutos de hospitalidade aqui após o jogo Pra ter aquela resenha Hoje o pós-jogo do Boca vai ser aqui Comendo aquele dog tradicional aqui do palestra Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil Cabe o pessoal de Taquera aqui, não? Não vou colocar ele na saia justa Tô brincando, Gil, valeu, velho Skitter, como tá por aí, mano? Manda uma galera daí Abraço! Boca, filha, 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 filha A CIDADE NO BRASIL 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 tipo o lixão, sei lá, saca essa parada nesse setor. Então aqui em Allianz Parque, rapaziada, olha isso aqui, é um shopping. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fim de jogo, Palmeiras 1, Internacional 0. Dava pra ter feito mais, hein? Dava pra ter feito uns 3. Bom, resultado positivo é que o Flamengo tá eliminado da Copa Libertadores. Então chupa a mulambada. Fica com cheirinho de novo, rapaziada. Fica só com cheirinho, porque Libertadores não dá mais pra vocês. Já já a gente vai encontrar uma galera na... Ha ha! O meu cheiro! Chega aí, mano. E aí, fala o seu nome aí, mano. Guilherme. Como? Guilherme. Guilherme, gostou do jogo? Gostou? Você acha que o Palmeiras se classifica agora no jogo lá contra o Inter no Sul? Sim. Se classifica? Manda um abraço pro torcedor palmeirense. Um abraço. Um abraço do Guilhermão. Chega aí, mano. Olha pra câmera aí, fala seu nome. Henrique. Henrique. Quem é seu jogador favorito do Palmeiras? O Guilherme. Maldudu perdeu um gol agora que foi foda, hein? É ou não é? Dá um abraço aí, mano. Família Palestrina. Um para o Palmeiras, zero para o Internacional. Podia ter sido mais. Dom Bocalini, fala um pouco com a galera e passa pro Skeeter aí. Rapaziada, agora é o jogo de volta. Um empate da classificação pro Palmeiras. Não sofremos gol em casa. Isso é muito importante. Poderia ter sido três, quatro. Foi um. Não sofremos gol. Isso é muito importante. Vamos pro Sul. Que lá no Sul a gente garante a classificação pras quartas de final. Família, como a gente falou, a gente veio num setor diferente hoje. Aqui todo mundo sentado, né? É bem diferente. A gente gosta de ficar em pé, pulando. Aqui não é assim que funciona. Todo mundo sentado, todo mundo mais comportadinho. Mas todo mundo sofrendo pelo Palmeiras também. Foi muito legal, cara. Foi bacana a experiência. A gente vai ver se numa próxima vez traz o Skeeter pra esse lado aqui. Pra gente fazer um material mais profissa aí. Que a gente tá fazendo com o celular. Mas pra mostrar pra vocês lugares diferentes aqui. Então a gente já tá no gramado aqui. Olha lá. Que é o banco. Dá pra ver? Ali são os jogadores dando entrevista. Enfim. É isso aí. Foi uma experiência diferente aí. 1x0 pro Palmeiras. Vamos com tudo no jogo de volta no Sul. Chupa a mulambada. Fica com o cheirinho, malandro. Fica com o cheirinho. É isso aí, rapaziada. Toda quinta-feira. Programa dos Boca. Aqui no YouTube. E já sabe, né? Vamos ganhar tudo esse ano. É tudo nosso. Aqui é Palmeiras. Tamo junto, galera. Falou!